Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Começar de novo, sem interferência Só nós dois e mais de mim Não me acho como a tua ausência Quero dar-te ser teu bem Irmãos e nos limite amanhã em Paris Seja amor, resolva-lhe Em qualquer lugar, a gente se quis Seja perto, ou seja daqui Não importa o nome da cidade, estado ou país Se está do meu lado, está perfeito Chuva no sol E no freio te aquece o meu beijo Daí vai ver o tanto de amor que tem Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá Começar de novo, sem interferência Se nós dois e mais de novo, sem interferência Lá-lá, lá-lá, lá-lá Lá-lá, lá-lá A cidade está no país, está no meu lado, está bem feito chuva e sol E no frio já me esconde junto e vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você